Estamos indo De volta pra casa Agora vai Vamos lá, Roca Agues Os donos do Hamem Vai tomando o culo Os donos do Hamem Os donos do Hamem Roca Agues Quem foi o melhor politicamente? Quem foi o melhor politicamente? Talvez o terceiro O que? O que foi o melhor politicamente? Quem tapou Porra Foi o segundo Agora que a gente é extrema direita Fala com muita tranquilidade Foi o segundo O que ele tapou de cova Foi o segundo Vamos ver Vamos ver Vamos descobrir aí Com o nosso amigo Que eu não sei quem é Com a camisa do gigante De Paris O São Caetano da Europa Vamos ver Acham que foram os melhores E piores Roca Agues Politicamente falando Ah Pô, foi o mano que puxou Caraca O convidado tem que puxar o assunto Se um dia eu for no cartão Se um dia eu for no cartão Vai ser assim, tá? Eu só vou pensar nos assuntos Nos assuntos fodas Pra puxar lá com eles Eu tenho certeza Que você vai Aparecendo no cartão Eu também Eu vou, eu vou Eu ia responder Tudo igual o Ronaldinho Gaúcho Ficaria em silêncio Ficaria em silêncio Eu responderei Se você quiser, sim, mano Mas quem dá o melhor soco Quem o diretor quiser Quem dá o melhor chute Quem o autor quiser Pode querer dizer ao vivo? Claro que é Não sei Pô, então melhor Se for melhor Falando nisso Esses dias eu vi um corte Muito foda Ladino, pra você Que era um corte de games Flow Games David Jones Tiago Leifer E convidados Falando sobre Cyberpunk E GTA 6 Parece muito bom É, eu não posso Falar nada Sobre a pessoa Tiago Leif Porque eu quero ir pro evento Em julho Pode falar bem Pode falar bem Você pode Você pode elogiar Pode falar que ele foi O melhor apresentador do BBB Melhor narrador de FIFA Pode ser que ele é O melhor Tapa-tenis humano Entendi Vamos debater sobre isso Ele tá em choque Ele tá Ele pensa, tá? Porra Porra, até o Luffyzinho Na mesa Tá achando Com essa É, você tem que ver Essa é miótica aqui Ele já tem uma ideia Tá aceso Ele já lançou aqui E o Luffy Não se marra E o Luffy Não se marra E esse palco Do Olavo E o Olavo Como sempre Muito respeitoso Não interrompe o assunto Vamos lá Vamos lá Ó Mãozinha no queixo Tem uma luz aqui Tem o Olavo De pau duro Porque ele vai pensar Ele tá pensando tanto Que o microfone Tá de lado Nem tá captando O que ele tá falando O microfone Tá pegando pau E o Luffy Rachando o bico Ah, o cara quer pensar Tá maluco É foda, né? É direção, né? Tá bom, ó O Luffy Também, ó Onde tá o microfone Também uma era de paz Então é mais fácil trabalhar Mas acho que o O Racheirama pegou A pior bucha, né? Foi fundar a vila No meio de uma guerra Sem fim Segurou E conseguiu Por um tempo Manter a porta Segurar a onda, né? Ninguém vai dizer pra ele Amigo Eu acabei de perceber Peraí, peraí Peraí, peraí Eu acabei de perceber Que esse podcast É tão manbaby Que não tem um retorno De som desses Filha da puta Com o headset Não, não tem Por isso que ele não tá Percebendo que ele Não tá saindo nada, né? Não tem nenhum Filha da puta Também na produção, né? Não acho que não Eu tô preocupado Eu tô preocupado Só tem ele Fred 2 Aí vai ser um papo ruim Mas O preso dele Pelo Zutirra Eu acho que Calma aí Calma aí Pausa, pausa, pausa Volta Ele acabou de mandar Um take absurdo Eu não ouvi Ele fala do segundo Volta Todo mundo em silêncio Pra gente ouvir o take bom Não sei o quão bom ele foi Política Nessa linha que você falou Tá ligado? Ele era gênio Gênio das técnicas Mas O O desprezo dele Pelo Zutirra Eu acho que Inflamou um pouco A crise que viria Anos depois Mas aí não é Não é meio que inevitável O Zutirra Se voltar contra Era um pouco antes Ele falou Peraí, peraí Calma, pera Calma, pera Calma aí Calma aí Calma aí O maluco O maluco Era mesmo inevitável Houve o argumento completo Vamos Eu dou a senhora Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, vai O Hashirama pegou a pior bucha Que foi fundar a vila No meio de uma guerra Sem fim Ele fundou E conseguiu por um tempo Manter a paz Segurar a onda Ele pega as bijus No meio de uma guerra Sem fim Ele conseguiu manter a paz Beleza Vai Eu acho que o Hashirama Cara, o Tobirama Pra mim Ele inflamou o conflito Com os Uchihas Então Não sei o quão bom ele foi Política Nessa linha que você Falou, tá ligado Ele era gênio Gênio das técnicas Mas Gênio da bola O desprezo dele Pelo Zutihra Eu acho que Inflamou um pouco A crise que viria Anos depois Mas aí não é Ele tá pensando pra caralho Eu nunca vi o Fred 2 Pensando tanto Não é meio que inevitável O Zutihra se voltar Contra a parada Uma hora ou outra Se o Madara Se voltou contra o Hashirama Cara, eu acho que inevitável Era Mas o Tobirama Ele tinha uma predisposição A não gostar de Tem o meme Que o Zutihra bom É o Zutihra morto Isso é meme Muita gente acha Porra, pequenos frames Ali do Fred 1 Já é meu momento favorito Já tô feliz Mas Eles tão Todos concordando Que é inevitável Cara, é aquilo O sentimento pode estar ali Mas quando o líder Expressa esse sentimento Mano Isso escancara pra todos Mas Guerreiro A pergunta é Quem foi o melhor Politicamente, Guerreiro? Qualquer coisa que partiu Dessa discussão É só porcura Eu tô pra isso Isso aqui é um grande bar Porra, isso sim É uma conversa de bar Isso sim Puta que um parede Porra, eu acho que Porra, o Tobirama Ele não tem como ser ele, né? É, ele não Não fez uma ponte É tipo Ele mandou o Tobirama Cara, você joga Muito bem em futebol Mas porra, tu vota no Bolsonaro É basicamente isso Muito foda O problema é que Ele não votava no Bolsonaro Ele era o Bolsonaro Qual Hokage Não votaria no Bolsonaro É Não sei O Kakashi, talvez Todos os anteriores dele Botariam Cravariam com certeza Provavelmente O terceiro O terceiro Acho que o quarto O terceiro É um dos que O terceiro É um dos que mais Cravaria, Ladino O terceiro Já é O terceiro Falou É inevitável É inevitável Vamos passar todo mundo Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Pra alguém do chat Se é que alguém consegue Me responder essa pergunta Porque eu tô ligado Que o Naruto Ele morreu Foi selado Sei lá No Boruto Depois disso Quem que virou o Hokage No Timescape O Shikamaru O Shikamaru Shikamaru não cravaria Não, ele cravaria Ele é machista pra cacete Mas aí você tá me dizendo Que não tem um esquerdista Machista É Tá aí Eu errei esse Não, não, não Mas é porque Ele não é esquerdomacho Ele é só machista Ele é o bom tipo de machista Ele é o bom tipo de machista Não tem como eu ser de direita Todo mundo sabe Que o Shikamaru Da direita adora trabalhar Ele falou Eu queria ser um ninja Só pra fazer o que eu quero Ou seja Ser ninja É receber o Bolsa Família O Shikamaru Pelo jeito É o Lúcio Flávio Porque toda hora Que alguém sai Ele tá aparecendo lá O Guerreiro Já virou o Hokage O Guerreiro Ladino Virou muito boleiro Não tem como Ele não levou a fundo A parada do Alianz Shikamaru no Vasco Podia ter o Shikamaru Eu quero pagar mais imposto Só que ele dormindo Tá ligado Que teve um irmão De 8 anos de idade Do Senju Que morreram lá Pros Utiha Tá ligado Já viram essa cena Que tem um Utiinha Pequenininho Que é o cabelo Metade branco Metade preto Mas morre Senju Morre Utiha Morre tudo Não, eu tô ligado Mas aí tipo assim Adultos mataram O irmão dele Tá ligado O irmão caçula dele É fogo Ele não deu em consideração A aliança Porque ele era inteligente O suficiente Para entender Que uma hora ou outra Tu te receber lá contra Igual sempre aconteceu Mas eu acho que ele não foi tão inteligente Pensando isso É fogo Eu acho que foi Porque mano Calma, silêncio Dá pra você ver Silêncio agora Silêncio agora Silêncio Posso fazer um comentário Posso fazer um comentário rapidinho Óculos absurdo Tá O drip dele Ele é diferenciado Dentro do lugar ainda Um óculos que você usa Um óculos só Que você usa dentro Porra O que ele tá vestido De que usar É loucura Matheus Ele ouviu a gente Ele tá Ele tá Ele tá Armando Ele vai botar geral Pra fora Vai ficar só ele Ele já tá Se diferenciando Pode ver Ele tá Do drip O Fred Original Tá com uma camisa Horrorosa Da Katsuki Não, não Calma 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 Vamos lá Volta 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 Pra quando tu mostra Pro Fred Ele pareceu Um frame Não é foda Porra Aqui Comendo Comendo unha Boné pra trás Depois do stream Boné pra trás Depois do stream Tu vê que ele tá Ele tá nervoso Ele tá nervoso Ele tá com o olho Parado Ele tá Esse mal Vai me foder O Fred Não é o Tierra dessa mesa Então O Fred É Deus Toma Esse drip Porra Ele tá tipo O Cariani Mas ó Dá pra gente fazer Uma análise Muito boa também Porque o Fred A gente tá vendo ele Num ângulo de cima Pra baixo Que implica o que? Superioridade Do Do observador Esse Fred aí A gente tá Na altura da mesa Com ele Que implica o que? Que a gente tá No mesmo nível A gente quer ouvir O que ele tem a dizer É então A gente quer ouvir O que ele tem a dizer Então até o cameraman Aí tá tramando Olhe para o Fred Um Como o Fred Dois olha Porque mano A parada Já seguiu Um por esse lado Tá ligado De tentar Afirmar ali Um a Desculpa Tá Mas O tamanho É esse aí Mesmo Tá Eu tô malucu Porra É isso aí É isso aí É mole No frio Exatamente Agar Agar Agarado Ai desculpa Não consigo Uma live Fazer pedra Com o pal Vou tomar Do clube Tem 12 anos De idade É fogo Eu acho que Eu acho Que foi Porque mano A parada Já seguiam Por esse lado Tá ligado De tentar Afirmar ali Um acordo De paz Se rebebaram Eu falei Mano Isso pode acontecer De novo Então eu preciso Conter isso Pra que isso não aconteça E aí fez eles Virarem polícia militar É Eu acho Que ele meio Que O cara Na verdade Ele tentou Não Ele tentou Evitar o conflito Tá ligado Quando você tá trocando Ideia com uma pessoa Na vida real Você tá trocando Com uma pessoa Na vida real Você tá cheio de defesa Não tá te atacando Nem nada Ela troca uma ideia Que parece até Que ela é superficial Que ela não tá sendo Ela mesma Ela tá sendo Só alguém que quer Que você seja Vou trocar uma ideia Com você Só pra você me achar Gente boa Então nem você Vai forçar Você sente aquela Forçação Tobirama fez Foi isso Quando ele deu A polícia militar Pro Zutirra O Zutirra olhou E sentiu aquela Forçação de barra Talvez sem querer Ele inflamou mais Do que não dando Com a polícia militar Mas a inflamação final A polícia militar Tá me tirando Irmão Mas tá maneiro ainda Tipo assim O clã mais Mais letal Mais bélico Vai pra área mais bélica Que é a área da polícia Mas se ele tivesse falado No tempo ele reafirou Caralho Que frase É um absurda Puta Vai tomar no cu A área mais bélica É do exército Não é da polícia Eu tô me sentindo Meio Fred 2 Nesse momento E meio Muff Na mesa também Não tem como O cara mais na esquerda Nessa mesa Eu vou tomar moeda Não tem como Ai o morro O morro Tá muito quieto E o Uchiha é 880 Ou o Uchiha vai te amar Ao ponto de dar a vida Por você Ou o Uchiha vai te odiar Ao ponto de querer destruir Seu país Aí é o problema Muito mais os Uchiha em si É a genética Do cérebro deles Que o Tobirama descobriu Sozinho Mas calma aí Então esse que é o ponto Que eu queria falar A inflamação A treta Não é com o Tobirama O Tobirama O Orochimara até fala Tu começou Mas quem faz o Uchiha Se rebelar E ficar revoltado É o Danzo Porque quem afasta Com o Hiruzen Com o Hiruzen E detalhe tá A gente fala que o Danzo é A gente xinga o Danzo A gente xinga o Danzo Pelas atitudes do Danzo Mas quem afastou Conivente Tipo assim ó Vai ser mó ruim Se eu fizer Vai manchar a minha imagem Faz aí o Danzo É exatamente Mas aí o que acontece Tem uma cena muito icônica Onde tem um mapa De Konoha assim Porque o que acontece Depois do ataque Da raposa de Nove Caldas Os líderes da vila Sabiam que os únicos Que poderiam controlar A Kurama daquele jeito Era um Sharingan Então Onde tem uma parte de Sharingan No meio do Zuchiha Porque ninguém sabia Da existência do Obito ainda Achava que o Obito Tinha morrido na pedra Então a liderança da vila Falou Pô mano Nem lembrava de Obito Nem achava que tinha morrido na pedra Mas o cara falou Pô mano É muito provável Que tenha sido Um Tiha que fez aquilo No centro de São Paulo E aí o que acontece A gente já tem uma tretinha Aqui com o Zuchiha Inclusive é por isso Que o Sakumu Hataki Nunca falou pra ninguém Que ele tinha Mangekyo Sakumu Hataki O Fugaku O Zuchiha Ah é Ninguém sabia O Mangekyo É lindo É lindo E ninguém sabia Porque ele fala Por que eu nunca falei Pra ninguém Porque se eu for usar Isso aqui Eu vou usar Se eles souberem Que eu tenho isso aqui Vão falar que fui eu que usei E não foi Então vai ter que ter uma guerra Porque acontece isso E aí quando a liderança De Konoha Já começa a suspeitar Do Zuchiha É nessa hora que o Danzo Afasta mais ainda eles Que tem a cena icônica Marginalizando É da hora Que tá os principais É uma mesa tipo assim Aí tá os principais Jounins de cada clã De um lado E aí tem alguns Senhores feudais Só representantes De senhor feudal O Hiruzen lá E aí ele vai falar Da nova regra Aí ele fala A cena icônica Que ele manda mais pra ponta Aí nessa hora O Fugaku até levanta Fala não Como assim Aí o Hiruzen fala Mano o conselho já aceitou E é isso É nessa hora Que o Fugaku Volta pra vila E fala Fudeu Chegou no limite Dá pra você ver Que ele pensou muito É nessa hora Até então Não tava tão mal Assim a relação deles O Shisui Tava na polícia Tranquilão Foi depois do ataque Da Raposa de Nove Caldas De política O Hiruzen foi o pior De política Ele foi o pior O Minato Acho que não dá pra julgar O Minato foi rocago O que mano Nem um ano Nenhum ano Dois minutos O rocago É Não deixei ele trabalhar É foda Foi uma pandemia Logo no primeiro ano É foda também Vai ficar julgando o cara Também Você tá me dizendo Que o Carlos Bolsonaro Ninguém fala isso aí Né E já é constatado Como um dos melhores Não porque ele não é calmo Morreu pra defender a vila O Naruto é o Renanzinho O Hiruzen Mano a gente Vamos ver por outra ótica agora O Hiruzen fez o que fez O Orochimaru velho Caindo aos pedaços O Orochimaru e dois lokages E pro Hiruzen mano Sei lá Quinze anos mais novo Passar o card O Renan romântico Quinze anos Mais no auge Vamos dizer assim Ele vai ser muito bravo Com certeza Mas aí a gente tem que levar Em consideração uma coisa Por exemplo O Naruto Se a gente for levar Em consideração o Naruto Cara No momento que ele virou Hokage Top 1 Era quando já tava Top 1 Top 1 é Naruto Mas no momento que ele virou Hokage Ele já tava Já tudo resolvido Tá ligado Quem resolveu Não Quem fez a paz Não Não Quem resolveu Foi o Naruto Foi o Naruto Naruto Genin resolveu tudo Ah ganha na guerra Ganha na guerra Não Não só ganha na guerra Carrega o ojo É nesse ponto Ele perdoou quem matou A porra do Jiraya Ele perdoou quem matou A porra do Jiraya Perdoou quem matou Os pais dele Ele carregou o ódio Do mundo Nas costas É nesse ponto Que eu quero chegar Naruto é o melhor Hokage Ele é um pai merda Eu acho que ele é um pai merda Só mesmo Inclusive ele trabalha demais Por isso que ele é o pai merda Às vezes você pode ser um pai merda E trabalhar mal também Trabalhar demais mal Normalmente quem trabalha demais Trabalha mal Gestão 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 Eu acho Sabe qual que é a gestão do Naruto? Já falei aqui um milhão de vezes Só nesse podcast Já falei Eu pensei que ele ia falar Meu pau na sua mão Gente, que gestão Porra A gente tá uma sacanagem Na moral A gente tá uma sacanagem Esse é o Naruto Hokage É, não Mas com o Kakashi A paz mundial já tava Instaurada Inclusive Por ele Mas do Sasuke também Que Sasuke? Feitos do Sasuke Se for para a palestra É Hokage da sombra Ele nada mais é Que uma sombra do Naruto Até feitos da Sakura Eu acho que tipo assim Os três ali que selam Kaguya Em conjunto Que é Kakashi Com o Suzano É ali Não, não Eu tô falando da filosofia E eu tô falando de política Ideologicamente falando Não O Narugirma Literalmente Filosoficamente Politicamente Criou uma paz mundial Ele Caralho Os Kags admiravam ele Já antes dele ser Hokage Quando ele virou Hokage Foi só pra estabelecer O que ele já tinha feito E ele era um político Ele ainda ia lá Fazer as reuniões Com os Kags Um clone, né Verdade Não Filosoficamente Ele desceu a porrada Pra ver os Kags Pra ver o Sasuke Era ele Era ele, né Mas a reunião Era feita pro WhatsApp A reunião que eles faziam No Discord Era em Cal Era em Cal Ele era um que eles dizem Os Kags A reunião que eles faziam Em Cal No Discord Você via que era sempre assim Todos os Kags Põe o peso todo No Naruto Assim, ó Tempo todo Tempo todo Porque ele carregava A parada Eu tenho dúvida Se é o Kakashi Ou o Naruto O melhor Por mais que você fale Que o Kakashi Pegou na Na Pegou na onde? Calma aí Ele pegou a reconstrução Você vai ver A porra da Vila da Areia O que o Gara fez lá? Nada Ah tá, agora é para Mas nem se compara, mano A Vila da Areia Continua um negócio meio É, porque é um lugar É meio Dubai lá, né Então, aí que tá Entendi É meio Dubai Caralho É questão de gestão É questão de gestão É só da névoa Tô com três Hashirama Naruto Kakashi O personagem que é esquecido Dubai não é o lugar mais rico do mundo? Se eu fiz esse vídeo Eu esqueci dela Vi nos comentários Mas eu tava querendo Sabe por quê? Ela tava Ela não precisava fazer mais nada na vida Tava cheia de trauma Já não era mais ninja Tava só apostando e gastando o dinheiro lá Que ela tem infinito Porque ela ganhava nas apostas E ela era uma Senju também E tal Ela perdia nas apostas Cheia de trauma Quando o Giraia vai atrás dela Que era para ser o Rokaga Era o Giraia Porque era a segunda proposta Que o Giraia pegava E tava tentando terceirizar pra alguém É igual o Minato, né É, com o Minato foi isso também Tipo assim Não, não, não Põe ele ali Tá ligado? Aí o que acontece? A Tsunade Ela é muito grava Por quê? Porque ela pega a vila Numa gestão Super difícil Porque ela pega a vila Com a ascensão da Akatsuki Ou seja Ela tem que proteger o Jinchuriki Que é uma criança ainda Inclusive é por isso que o Itachi vai lá Pra falar Ó O Itachi é agente duplo, né Então meio que uma das principais causas Do Itachi na vila Naquela época É pra falar Olha só como que a Akatsuki tá Tá pra jogo Se mexam aí, tá ligado? Então ela pegou isso Essa gestão difícil Ela pegou O Sasuke saindo da vila Um personagem muito importante ali Pra própria vila O único Tihra O único Tihra que não poderia perder Ela manda até os caras aí atrás Ela pegou o ataque de Pen Onde ela foi fundamental naquele ataque Porque ela salvou a vida de vários lindos Com seu poder medicinal Que ela não é uma kunoete de ataque Ela é uma kunoete de suporte Tá ligado? Na guerra Ela salva a vida de todos os Kage Porque os Kage fica Mano, ela é partida Mas ela não precisa É uma política Ela não é um autor E ainda consegue mandar a Akatsuki Pra sanar lá Pra não deixar os Kage morrer Todo respeito Ela se aposenta da parada Ela se aposenta aqui, ó Entregou o trabalho perfeito Kakashi, assina essas patadas Ela tem um grande problema O guerreiro Então eu acho que De tudo Isso, o quarto é melhor rocado É É verdade Mano, eu acho que tipo Como gestão Ela foi braba Talvez ela fica até muito, mano Como gestão Porque os fãs do Naruto É pré-Hokagi Porra Cadê o Paulo Paulo Na mesa, velho? Tá ali a política Já era Hokage, né, cara? É, mas o Kakashi Foi muito cabuloso, velho Mas então, ó Outra coisa também No final de Naruto É filler Você vê o Kakashi Inaugurando coisa toda hora Aí galera O que que ele tá inaugurando? O que ele diz O Zorofa, que é? Você tá maluco Tem McDonald's Tem fábrica A fábrica A fábrica de O cérebro dele Trazer fast food Kakashi Tá ligado? Kakashi Que é a maior fábrica De arma ninja Tem tecnologia Loja Fimi Tá ligado? Bolsa Chakra Bolsa Chakra Mas ó Uma coisa que a gente Tem que analisar É também tipo assim, ó Bolsa Chakra É as armas ninja Então, mas A tecnologia de armas ninja Kakashi Foi o maior Até a Vila da Névoa Tá abaixo do Kakashi Ó, mas aí também Uma coisa que dá pra analisar E pra pôr na balança É a dificuldade que cada um pegou Na sua gestão E aí eu falo pra vocês Todo mundo acha, né? Que o Hiruzen é um tremendo Filha da mãe e tal Pelas atitudes dele Porém, se a gente for parar pra ver Ele pega a era mais difícil Deixa o Danzu controlar tudo Deixa o Danzu Mas aí a gente para pra ver Ele foi o cara que ficou mais tempo no posto É que tipo assim Foi um trabalho difícil Tipo, ele tem os seus erros Tem, mas ele pegou É super difícil Mas o que que ele fez de certo, mano Não, mas ó Vamos lá O Kakashi é um dos melhores Mas o Kakashi pega um mundo ninja em paz Aonde Só constrói aí os prédios Traz TV de LED Ah, ele tem sorte Tá ligado? Mas se compara com a Vila da Névoa O Danleva gostou nada O Danleva gostou nada O Danleva gostou nada O dedo não tem olho, né? Deixou tudo perfeito Aí o Lula só foi isso Eu gosto de alguns jogos Eu gosto de alguns jogos Alguma vez você já Vou perguntar pro Fred Depois de entender a sua resposta Alguma vez você já Deixou de fazer o seu trabalho Porque você ficou muito tempo jogando? PES 2021 é que eu diga Tá É exatamente esse cara Ele ficava observando A vida de todo mundo Naquela bola de cristal Aquele pay per view dele Aquele Big Brother Pay per view dele Eu já deixei de trabalhar Pra jogar LOL pra caralho Eu também Quase todo dia Eu acho que o Hiruzen O Hiruzen pegou O Hiruzen pegou A pior fase Pra ser um Hokage E fez a pior merda E é o Hokage Que ficou por mais tempo no posto Porque quando ele se aposenta É mó cota atrás Ninguém queria ser, véi Porque não tinha opção Só tinha o Jirai O Jirai tava fugindo do posto Tinha o Orochimaru Que ele não queria Você é louco? Aí não pode O Danzo tentou gravar Tem uma cena muito icônica O Danzo ele virou, né? Tem uma cena muito icônica O dia que o Jirai vai proclamar o novo Hokage Aí ele chama o Senhor do Fogo Chama a galera Tá ligado? Lá a Tausin Tô ligado, tô ligado O Fred A construção civil E o Orochimaru Teoricamente Era a melhor opção Teoricamente Porque era o único Seninho lendário Que tava na vila Tava na vila E tava disposto Só que o Hiruzen sabia Que o Orochimaru não tinha o que? A vontade do fogo Ah, isso aí Foi o gatilho pra ele virar Pra ele virar Ah, ele Mil vezes Eu não tomava Já tava fechando com o Danzo ali, pô Já tava fechando com o Danzo forte Inclusive no Massacre e o Tira É, mas se fazendo pra ganhar o posto Porque no Massacre e o Tira Quem... Cara, a gente A conversa Que o Danzo foi o Orochimaru O Orochimaru Ele não tem começo O Orochimaru não Ele usar pra fazer o que ele quisesse Hoje talvez ele seria bom Hoje Oh, mas é intancável Hoje Intancável é a palavra certa Bom assim não Ele conseguiu o que ele queria Pra mim ele tinha que ser o vilão Ele tem 15 anos de idade Ou um herói Se ele fosse o herói também ia ser da hora Não, um herói não Um vilão Porque, mano A trilha sonora Quando ele aparece Era tudo foda no clássico Mano, ele No final No final Ele roubando o corpo do Madara Beleza É zica Aí ele usando todas as habilidades Do Madara Mas as habilidades de cobra E o modo Senin Eu quero ver Nossa Ele usar o Jutsu de troca de corpo E entrar no corpo do Madara E aí Que o Madara no último Igual ele ia fazer com o Saski Nossa, ia ser Pô, ia ser maneiro É que eu não sou muito de teorizar não Mas ia ser maneiro Ia ser foda Caralho, que final perfeito Puta merda Nossa, pô Os caras são muito gênios Não tem jeito Não tem jeito, cacete Caralho, olha Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Se o meu som foi a discussão de verdade Lógico que foi Lógico que foi Tá trancifado Tá trancifado Muito obrigado Eu acho que o Naro Muito obrigado São Caetano de Paris Puta que pariu O Naro O Naro que fez o Vô do Anel Fica, tá Isso ninguém fala Puta que pariu Muito foda É o meu canal favorito Não tem jeito Eu vou pegar comida agora Que eu preciso me abastecer Caralho Eu vou pegar comida agora